Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar aqui de duas compras que eu fiz pra mim fazer live, né? Eu tô fazendo agora live durante o dia, durante a noite, tô fazendo live na moto. E eu comprei esse celular agora, que é o iPhone SE. E, rapaz, a bateria do iPhone SE é muito ruim. Ela só dura 1 hora e 10 minutos quando eu tô gravando, quando eu tô fazendo live, né? Então eu achei que ele durasse pelo menos umas 2 horas, mas não. É 1 hora e 10 minutos certinho. Os iPhones novos agora, ele tem a entrada Lite, né? A entrada Lite é uma entrada só. Então se você for colocar o carregador, o fone de ouvido, não tem como colocar os dois. Pra isso, eu comprei esse produtinho. Eu até achei que era maior, mas é o tamanho do produto. Esse produtinho aqui, olha só o tamanhozinho desse produto. É muito pequeno, é muito pequeno mesmo. Então aqui desse lado, ele tem a entrada do carregador. Aqui você pode colocar o carregador. Ok? E desse outro lado, você coloca o fone de ouvido. Eu tô com o fone de ouvido aqui agora, então não vai dar pra me colocar aqui agora pra fazer o teste. Eu achei que não daria certo, porque na hora que eu coloquei, eu usei um aplicativo. E no aplicativo que eu usei, não funcionou. Ele colocou que dispositivo não foi reconhecido. Mas por que ele não reconheceu? Primeiro você tem que conectar o carregador e o fone de ouvido aqui primeiro. Depois conectar no celular. Se você colocar isso aqui no celular, abrir o aplicativo, depois você vir aqui e colocar o fone de ouvido, ele não vai funcionar. Nesse aplicativo que eu tava utilizando, ele não funcionou de jeito nenhum. Eu fiz todas as formas, ele não funcionou. Então, eu peguei o aplicativo nativo da câmera, que é o aplicativo do iPhone mesmo, e fiz dessa forma. Coloquei o carregador aqui, coloquei o fone de ouvido aqui. E depois que tava tudo conectado aqui, eu conectei no telefone. Funcionou perfeito. Eu tava aqui gravando com ele agora. Inclusive, eu vou fazer um teste agora nesse vídeo aqui, já que eu tô mostrando pra vocês aí. Eu vou tirar agora o cabo e vou colocar aqui e vamos ver se vai funcionar. Vamos tirar aqui o cabo com a gravação em andamento, tá? Ok, tirei o áudio que vocês estão ouvindo. Agora é o áudio do celular mesmo, sem o fone de ouvido. E eu vou colocar agora aqui, pra vocês verem que vai funcionar. Eu acredito que vai funcionar, né? Apesar de que já está gravando, mas eu acredito que vai funcionar. É, é só colocar desse lado aqui, hein? Pronto. Eu comprei também esse adaptador. Por que eu comprei esse adaptador? Porque esse fone aqui, que é um fone bem antigo, já tá todo preto já aqui. Isso aqui na época que eu trabalhava de bike. Eu fazia entregas na Uber Eats e eu trabalhava de bike. E na época que eu trabalhava de bike, era difícil eu gravar porque eu não tinha equipamentos. Aí o que era que eu fazia? Com o mesmo celular que eu fazia a entrega, era o mesmo celular que eu fazia as gravações do áudio. Então eu gravava o áudio com o mesmo celular. Aí eu comprei um adaptador, pra colocar no celular. Aí eu comprei esse cabo aqui, que é de um iPhone mesmo, só que eu cortei ele. Porque ele tá cortado. Cortei ele, deixei só o microfone aqui e pronto. E aí eu pendurava ele aqui, conectava isso aqui no celular e gravava o áudio no celular. E eu tava com a câmera em cima na cabeça aqui. Tem uma câmera, uma SJCAM, que é essa SJCAM aqui, num capacete aqui na cabeça. E era assim que eu gravava e depois eu sincronizava o áudio dos dois. Beleza. Porém, de moto não dá pra fazer isso. E agora com esse iPhone novo, que só vem uma entrada só e pronto. Aí eu tive que fazer isso aqui. Vou colocar agora, vamos ver como é que vai ficar. Pronto. Está conectado. Eu espero que esteja gravando o áudio, senão eu vou ter que gravar tudo isso aqui de novo. Está conectado. Agora eu vou mostrar pra vocês a bateria que eu comprei. Que foi essa bateria aqui. É uma bateria da Xiaomi. Eu comprei essa bateria por 180 reais, se eu não me engano. A bateria foi 187 e o adaptador foi 27. Esse adaptador, ele é barato. Ele vende na Shopee. Ah, ainda teve mais o frete do adaptador, que foi mais 8 reais de frete. Então ficou 30 e alguma coisa. Por que eu comprei no Mercado Livre? Porque o Mercado Livre entrega no mesmo dia. Por isso que eu comprei no Mercado Livre. Eu tava precisando de gente, eu queria hoje. Então eu fiz a compra no Mercado Livre e eles entregaram hoje. Se eu comprasse na Shopee, poderia ser que não entregasse no mesmo dia. Porém, na Shopee é mais barato. É cerca de 15 reais na Shopee. E o frete ainda é grátis. É o dobro, na verdade. Você paga o dobro no Mercado Livre. Agora vamos ver a bateria. É bem pesadinha mesmo. Eu não achei que fosse tão pesada assim, mas era bem pesada. É uma bateria turbo. Por que eu comprei uma turbo? Porque essa minha câmera aqui, olha aí. Essa minha câmera aqui, que é a SJCAM. Tem um adaptador que vende na China também. Que eu coloco aqui, no lugar da bateria. E ligo ele na bateria extra. Então eu passo a carga dessa bateria pra essa câmera e eu posso gravar o quanto eu quiser. Eu não comprei esse adaptador ainda, mas eu vou comprar. Eu já sei que vende ele, então eu vou comprar esse adaptador. Porque eu vou precisar pra gravar uma hora, duas horas. Que é o que eu gravo bastante também, tá? Olha só. Ela vem dentro dessa outra caixinha aqui. É grande a bateria, hein? O que é que vem mais aqui? Vem manual. Tem um manual grande aqui, com muitas coisas ainda. Tem um certificado de garantia da Xiaomi, de seis meses. E aqui vem um cabozinho aqui dentro. Vem um cabo. Vou ver que cabo é esse aqui. Será que funciona esse cabo? Acho que é o cabo pra carregar ela. É, pra carregar a bateria, claro, hein? Olha, esse cabinho aqui. Ah, é um micro USB. É bem pequenininho. Eu acho que esse cabo também deve ser de alta velocidade. Porque se não for, não adianta. É uma bateria de 20 mil amperes. Miliamperes. Vou abrir aqui. Olha só que bonito. 20 mil mil amperes. Ela tem um botãozinho aqui pra ligar. Não sei se vai dar pra ver. Cadê aí? Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Aqui, hein? Deixa eu ver. Tá dando pra ver aqui. Pronto. Ela tem um botãozinho aqui. Você liga ela. Tá que tá fechado. Vou tirar aqui a... Pronto. Ela vem com duas entradas USB. Uma é a entrada de USB-C e a micro USB. A micro USB é pra fazer o carregamento. E eu acredito que a USB... A USB-C ela também faz o carregamento. Aqui vem com o nome da Redmi. Aqui é Redmi. E aqui... Vem dizendo que é 20 mil mil amperes. É a original. Vou ligar aqui pra ver se ela vai... Se ela tem carga. Se ela acende alguma coisa. Acendeu, hein? Não sei se você tá dando pra perceber. Ela tá piscando dois... Dois pontinhos aqui. Ok. Voltei. Fiz o teste. Sim. Carrega perfeitamente. Não no USB-C. Na USB normal. Então só funciona essas duas portas USB normal. A USB-C é somente pra carregamento. Então como eu já tenho um cabo de carregamento pra... Normal pra isso aqui. Posso carregar o mesmo cabo que é um cabo turbo também. Porque esse aqui tem carregamento turbo. Posso carregar esse aqui. E é isso aí, pessoal. Tá aqui a bateria. Uma bateria de 20 mil mil amperes. É branca. Eu não queria que fosse branca. Queria que fosse uma bateria preta. Porque branca suja muito. Já tá sujando aqui. Só encortei aqui. Tava cheio de poeira aqui. A poeira e a mão. Já começou a engordurar aqui. Mas é que infelizmente é uma ferramenta de trabalho. Vai ter que ficar sujo mesmo. Qualquer coisinha eu passo um paninho. Já tenho um paninho aqui. Com álcool. Eu vou fazer uma viagem agora. E quando eu voltar dessa viagem. Aí eu vou voltar com as lives. E eu vou precisar dessa bateria aqui com certeza. Aí eu pensei. Poxa. Por que eu vou comprar uma bateria de 30 mil. Que é muito maior. Bem mais pesada. Se a bateria de 20 mil já serve. Porque esse celular aqui. Ele tem uma bateria de 1821 miliamperes. Cara. Com a bateria de 20 mil. A bateria de 1800. Eu dou quase 10 cargas. Nesse celular aqui. Então por que eu vou comprar uma de 30 mil. Se fosse essa aqui. Que é uma bateria de 4000. Beleza. Aí já é outra coisa. Eu daria o que? 4 cargas. 5 cargas. Mas esse celular do iPhone. É uma bateria de 1821. Então eu dou 10 cargas praticamente. Com essa bateria aqui. Então não haveria necessidade nenhuma. De eu comprar uma bateria de 30 mil. Que normalmente a bateria é só para ele mesmo. Esse aqui eu carrego na moto. Eu tenho um carregador. Eu carrego ele na moto. De boa. Funciona perfeitamente. Tranquilidade. Ela desliga sozinha. Se não estiver usando nada aí. Você ligou aqui. Não conectou nada aqui. Depois de um tempinho ela desliga sozinha. É isso aí pessoal. Essa é a bateria da Xiaomi. Ficou limpinha agora. Está da hora aí. A luz está muito em cima. Deixa eu desligar a luz um pouquinho aqui. Ficou um pouquinho escuro. Mas vai ficar assim. Vamos finalizar um pouquinho no escuro mesmo. Essa luz está em cima do meu rosto aqui. Pronto. Está aqui a bateria. A bateria é grande. A bateria é grande. Olha o tamanho da minha mão. Mesmo tamanho do celular. Porém ela é bem larga mesmo. É gigantona. E a largura do celular também. É a mesma coisa aí. É uma bagunça aqui. O que eu estou organizando aqui. Então é gigante a bateria. Mas aqui eu coloco ela no bolso. Coloco ela no bolso aqui. Coneco no celular. Já era. Posso fazer live aí até. Eu sei que eu vou arrepentar com a bateria desse celular. Isso aí eu já sei. Porque eu vou colocar para carregar. Vou fazer a live. Vai durar 3 horas. 3 horas encassetada aí. E ela é conectada na bateria direto. Mas isso ferra com o celular. Ou com a bateria do celular. Mas não tem outra solução. A bateria desse celular é ruim mesmo. E eu comprei ele para trabalho. Eu comprei ele para trabalho pesado. Mas eu tenho um gimbal. Está ali na mochila. Dependendo do local eu uso o gimbal. Quando não der para usar. Isso é um local perigoso. Porque eu não posso estar mostrando o celular. Eu não uso o gimbal. Eu uso só o celular mesmo. Gravando escondido. Mas resolveu o problema. Resolveu o problema. A única coisa que faltava era a bateria. A bateria dele só dura 1 hora. 1 hora e 10 minutos. Então comprando com essa bateria. Comprando esse adaptador com outro adaptador para colocar o microfone. Resolveu todos os problemas. E eu agora posso fazer live tranquilamente. Eu estou com o celular agora no meu tripé. Para celular mesmo. Ele está em cima de um tripé. Mas quando eu estou na rua. Eu uso o gimbal. Então eu coloco o celular no gimbal. E utilizo o gimbal. E quando eu estou em um local perigoso. E que eu não posso utilizar o gimbal. Aí eu utilizo um outro mecanismo. Que eu não vou mostrar aqui agora. Mas é um mecanismo onde o celular fica escondido. Só que aí eu perco a estabilidade. A estabilização. Porque não estou utilizando o gimbal. Mas eu continuo fazendo a live do mesmo jeito. Beleza pessoal? E quando eu estou na moto. Aí eu coloco no mesmo suporte que eu faço a live. Que é um suporte que eu desenvolvi. E eu faço a live de boa na moto. E a moto aí tem uma estabilização boa. Porque a moto não balança muito. Super tranquilo. Beleza? Bateria da Redmi. R$180. R$20.000 mAh. Carregamento turbo. Duas saídas USB. Normal. Entradas USB-C. E entrada USB. E micro USB. São entradas para carregar essa bateria. Saídas para carregar dispositivos. Somente USB. Ótima bateria. E é isso aí. Vamos para a live agora. Vamos chutar agora o pau da barraca. Vai ter live direto. Deixa só eu chegar na viagem. É claro que eu vou viajar. Depois que chegar na viagem. A gente volta com tudo. Beleza? Estamos juntos. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.